A gente tinha uma diretora, mulher, que pra mim é mais lamentável ainda, né? Porque, além de tudo, é mulher, né? Diretora de externa? Era uma diretora de palco. Ah, de palco. E aí, não, o nosso diretor de externa era o Bolinha. Ah, tá. E ela era a diretora de palco. Ou o Bolinha ou o Veiga. Era um dos dois. E aí, ela virou pra mim, no meio das meninas, e falou assim, no meio do palco, eu tava no palco, eu entrei no palco, ela falou, cartão vermelho pra você, na frente de todas as meninas. Falei, meu, você tá muito gorda, você tá cheia de celulite, seu corpo tá uma bosta, assim, desse jeito. Caramba. E eu tava acabando de entrar no programa. Aquilo me massacrou. Aí, antes disso, daí eu vou brincar o que aconteceu com a minha saúde, antes disso, eu tava com o Maio do Brasil, que a gente fez uma brincadeira no negócio da Copa, tal, ela virou pra mim, essa diretora, que eu não quero nem citar, porque eu tenho um bode dela, eu não sei nem onde ela tá, mas onde ela estiver, ela é uma péssima profissional. Sabe? E virou pra mim e falou assim, e ela sabe que ela fez isso. Aí, ela virou pra mim e falou isso daí. Ah, o diretor pediu seu Maio, tal, é que eu vou falando, cara, eu sou muito sentimental, e aí sai do coração mesmo. E aí, eu falei, pra quê? Ah, pra cheirar teu Maio. Eu falei, oi? Cheirar o quê, cara? Acabou o programa, tal. Ela é mulher. Como é que uma mulher... Então, é isso que eu tô achando isso. Uma mulher fala isso, porque... Pegou e falou um negócio desse pra mim. Eu falei, meu, que mulher... Aí, eu saí de lá, eu falei, não, não vou dar Maio nenhum. Peguei e saí. Aí, linkando com o que ela tinha falado, do meu corpo, que é aí que as meninas vêm aqui, o Eros, a Gabi, falam, tudo mais... É, a Gabi e a Jaque também falaram isso. A Jaque, né, que é minha amigona também. E elas acompanharam que eu tava doente, né? Eu peguei e fiquei muito doente. Falei, cara, eu tô gordo, eu tô um lixo. Minha autoestima desabou. Mas suas amigas falavam, não, não tem nada a ver e tal. Não, não, as meninas, meu, elas vinham me abraçar. Meu, você tá linda, a Gabi e a Rosa, pô, não leva mal. Mas você acreditava nisso? O meu maior erro foi acreditar nas pessoas erradas. Porque você se olhava no espelho, via que não tava, as suas amigas falavam que não tava, e mesmo assim te afetava? Eu tava... Vai entrando na cabeça isso daí? Mas eu tava um pouquinho diferente. Mas não precisava falar desse jeito. Foi tão escroto uma atitude do programa que eles pegaram todas as meninas e mandaram as meninas pra uma clínica de estética. De cirurgia plástica. Falaram assim, ó, você precisa disso, você precisa disso. Qual é a sua diretora? Você precisa disso, disso. Não, eles impunham um padrão. Tipo limpo, tipo, colocar peito. É, você precisa disso, você disso. E era horrível isso. As meninas se sentiam mal, ficavam tristes, a autoestima abalava. Acabava que as meninas brigavam, tudo. Dava briga entre elas e tudo mais. E aí, é, eu peguei e, meu, eu falei assim, cara, eu preciso emagrecer. Eu comecei a ficar noiada com o negócio. E aí eu perdi 10 quilos em, tipo, 15 dias. Porque eu não comia. Eu vomitava a minha comida inteira. Eu comia, tipo, minha mãe falava, filha, come um melão. Come um pedaço de melão, ia vomitar. Tudo mais. Eu comecei a ter problemas emocionais. Comecei a ter anorexia, né? Eu comecei a ter bulimia. Eu chegava no programa todo dia com Rivotril pra tomar, porque eu tinha que tomar Rivotril pra entrar no palco. Bombinha pra respirar. E aí, um belo dia eu tava no camarim e a Aline Mineiro chegou e falou assim, cara, posso te falar um negócio? Você tá muito magra. Você tá um pouco doente. Porque ela viu, ela falou assim, meu, eu sou amiga dela, eu não quero ver ela passar por isso. E aí eu fui procurar um psiquiatra, porque eu ia no hospital a cada três vezes por semana eu ia no hospital. Eu achava que ia morrer, que era o coração, porque quando você tem síndrome do pânico, o negócio dá uma palpitação gigante, né? E aí, não sei se alguém aqui sente isso. Comecei a suar, começava a ter febre à noite, começava a ter palpitação no coração. E eu, meu, aquilo ali acabou com a minha saúde emocional e mental. Acabou. Eu não conseguia fazer nada, 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 nada. E aí, os médicos achavam que era pneumonia, que era não sei o que e tal. E aí, uma médica virou pra mim do hospital do coração e falou, posso te falar uma coisa? Eu já era mais velha e tal. O seu problema não é nada disso. Você não tem problema no coração, você tá ótimo. O seu problema é psiquiátrico. Tá tendo um surto de pânico e tal. Ela me deu um remedinho na época. Falei, ó, tome esse remedinho na língua e vê como é que você se sente. E eu melhorei na hora. Falei, nossa, que estranho. O que é isso, né? Eu falei, pô... Aí ela me contou que era um calmante e tal. E eu fui num psiquiatra. E de lá pra cá, o Dickman, né, que cuida de mim, meu psiquiatra, a gente nunca mais parou com os remédios. Nunca mais. Porque, assim, esses remédios, eles são sérios. São remédios que quando você toma, tem que ter muito cuidado. Não é brincadeira. E, assim, eu entrava com calmante pra trabalhar. Que nem a Gabi falou, né? Depois eu até lembrei, porque eu tinha até esquecido isso daí. Que ela falou, ah, eu segurava a Carol. Eu lembrei da situação. A Gabi me segurou várias vezes, né? E... E, assim, e foi péssimo. Foi a pior fase, assim. Porque eu comecei... Todo mundo fala, nossa, tá lindo, está na melhor versão. E eu falo, meu, eu tô na pior versão. Eu tô triste pra caramba e ninguém tá vendo. Você tá na mente, você tava bem e por dentro tava... Tava um lixo. Aí eu fiquei 15 dias afastada. Eu falei, meu, eu preciso me afastar. Não conseguia ver gente. Comecei a sentir... Sabe, loucura mesmo. E eu me achava gorda. Eu, meu, pegava e vomitava comida. Aí eu fui pro Rio, meu amigo me deu um pedaço de chocolate. E ele já desconfiado, né? Eu entrei no banheiro e vomitei. Quando eu saí, ele falou, você tá doente. Você vai procurar um médico. Não é normal isso. Um amigo meu do Rio que chama Márcio. Adoro ele. E aí, quando eu cheguei aqui, né? Eu comecei a ficar muito deprimida e tal. Fiquei... Foi juntando, né, meu? Tipo, detonou meu emocional. E eu nunca tinha tomado remédio. Na vida. Eu era uma menina extremamente alegre, feliz, boas, tal. Eu nunca tinha tomado nada. Nada. Antes de entrar lá. Eu me vi tomando, tipo assim, quatro, cinco remédios. Um pra controlar não sei o que, o outro pra controlar não sei o que, o outro tal, tal, tal. E aí, eu me afastei. Quinze dias. O Eros falou que também tomava tarja preta aqui. E era uma coisa meio comum lá, né? Você conversava sobre isso com as pessoas? Sobre todo mundo tomar alguma coisa? O que que tomava? Como que era? Das meninas, muitas tomavam remédio, muitas se torturavam pra emagrecer. Ah, mais pra emagrecer. Era bizarro. Assim, eu já cheguei a ver menina entrar no palco e falar assim, meu, eu preciso de Rivotril. Que nem eu fazia. O Rivotril é pra... Pra acalmar. Pra acalmar. Porque elas ficavam tão nervosas, meu. Tão ansiosas com a pressão, né? Que elas ficavam desesperadas. Porque a gente dependia do emprego também, né? Claro. Assim, a gente não tá ali de graça. A gente tá ali trabalhando também. É isso que as pessoas têm que entender. A gente sofreu muito pra também... O pessoal imagina que, ah, mulheres lindas e tal. Não, a gente sofria muito. Muito, entendeu? Era pancada, era gravação no frio. Era aquele frio nervoso. Você tinha que... Então, assim, muitas coisas. Mas algumas cenas não tem como apagar na minha mente. E uma delas, que foi a mais pesada, e eu abri isso na internet, até pra ajudar as pessoas, que eu falei pro meu irmão. Falei, pô, o que você acha? Vamos abrir isso de coração pra elas? Meu irmão falou, vamos. Eu me afastei 15 dias. Eu falei, meu, eu preciso me afastar. Nesses 15 dias eu perdi uma grana, né? Porque eu não conseguia fazer minhas presenças. Eu comecei a cancelar tudo. E eu fiquei num flat em Moema com a minha irmã. E nem meu cachorro eu queria ver. Porque eu sou super apegada aos cachorrinhos, né? E eu falei, eu não quero ver ninguém. Porque a minha mãe, coitada, ela só chorava. Ela não entendia nada, né? Imagina, sua mãe desesperada não entendia nada. Meu irmão também... Eu só queria ver a minha irmã. E a minha irmã, ela ora muito. Minha irmã tem uma fé gigante. Fora da curva, assim. E a gente ficava no quarto juntas. E ela orava comigo todo santo dia, cada meia hora. Falaram, não, Deus vai te iluminar. Não sei o quê, tal, tal, tal. E eu só chorava. Ficava no escuro, tal. E dá-lhe rivotril, e dá-lhe remédio. Eu ficava até bambando. Claro. E aí, um belo dia, a minha irmã foi dormir. Porque a minha irmã estava cansada. A Marcela, que eu amo demais. Ela é um anjo na minha vida, assim. E eu falei, Marcela, ela falou, pô, eu vou descansar. Vou dormir, tal. E aí, eu falei, beleza. É uma parte que me toca. Foi uma história que, pra mim, é muito forte. E eu falei, eu pensei, cara, eu não tenho mais nada pra fazer aqui. Mais nada. Porque eu sou um lixo, não sirvo pro programa. Eu não... Eu não... Meu, o que eu tô fazendo no mundo? Comecei a me perguntar. Assim, meu, eu tô vazia aqui. E aí, minha irmã foi dormir, né? Aí... E engraçado que, pra quem tava de fora, não. Você é paniquete, você tá num programa de auto-audiência, tá se divertindo. É uma diferença do que as pessoas tinham a visão de você e do que você tava sentindo, né? Total. Isso deve ser a pior coisa. Eu tava na pior versão. Porque você ainda devia se sentir mal por não tá feliz estando no lugar onde você tava, onde tantas pessoas queriam estar, né? Aí eu falei, mano, minha irmã foi descansar. E assim, eu lembro dessa história. Foi o momento mais difícil da minha vida, sem dúvida. E aí eu falei, meu, eu quero ir embora. Quero ir embora daqui, eu quero partir. Né? E aí, a minha irmã descansou e eu fui pra janela. E aí eu falei, meu, eu não tenho mais o que fazer. Eu pensava assim, pô, minha família vai ficar pelo menos com o que eu ganhei. Só que minha família não queria aquilo. Minha família queria eu de volta, né? Aí eu coloquei o pé, assim, eu falei, minha irmã tá dormindo. Aí na hora, minha irmã me puxou. Puxou pelo braço, sentou comigo e falou assim, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo isso? A gente chama tanto, não faz isso. Minha irmã começou a chorar e tal, pedi, orar pra Deus. Porque ela é extremamente, como eu falei, ela ora, tal, ela é da igreja e tudo mais. E aí ela falou, não, foi me acalmando. A oração me curou muito ali, a fé, sabe? E Deus me curou, Deus, assim, me pegou no colo ali, com o anjo, sabe? E aí eu falei, eu falei, mas não tenho mais o que fazer aqui e tal. Eu falei, meu, foi uma tentativa de suicídio, eu ia embora. E ela deve ter sentido alguma coisa, porque ela não foi dormir. É que assim, ela ficava o tempo todo acordada, né? Comigo. E era comida, ela tava comigo, era não sei o que e tal. Só que chegou uma hora que, meu, ela tava cansada. Sabe? Porque eu ficava rodando, eu recebia presente das amigas, tal, sexta, não sei o que. Só que ela ficava rodando e, meu, ela começou a ficar cansada, né? E eu não falava com ninguém, não falava com a minha mãe, não falava com o meu irmão, não falava com ninguém. E foi muito difícil na época pra eu abrir isso, depois de um tempo, sabe? Eu falei, pô, eu quero ajudar essas pessoas que tentam fazer isso e eu levanto a causa, eu defendo. Porque eu sei que é muito difícil uma pessoa falar, meu, eu vou me suicidar. É, chegar a esse ponto, né? Chegar a esse ponto e... Mas você chega nesse ponto, você tá querendo terminar com a dor ou você simplesmente não sente mais nada? O que que é que passa, assim, é uma sensação de vazio? É uma sensação de muita dor, meu. Você fala, é uma dor que você quer acabar com ela, sabe? Você fala, pô, meu, me acabaram, tipo, me destruíram. Eu ouvi as pessoas erradas, a cabeça... Você começa a falar, meu, não tem sentido mais. Eu comecei, depois eu fui me tratar e tal, falei, qual o sentido da minha vida? O que eu tô fazendo? Eu não tô feliz. Eu era famosa, eu tinha dinheiro, não era o meu problema. Eu era uma, né, mulher falada como bonita, tal. Só que eu tinha família, só que eu não tinha um sentido, eu não tinha um propósito mais. E aí, quando você não tem um propósito, um sentido, cara, a vida fica muito difícil. Tem que ter um propósito. O que que você tá fazendo aqui? A gente tem uma função na vida. Sabe, a gente não tá aqui de passagem só, a gente tem uma função. E o que te trouxe pra vida de novo? O que que você acha que foi? E aí, assim, eu orei muito, né? E aí foi muito legal, porque daí eu decidi abrir na mídia isso e eu achei que eu ia ser atacadaça, assim, por causa disso. Mas pelo contrário, as pessoas se identificaram, falaram, nossa, obrigada e tal. E me mandava e-mail e eu respondia. Falava com as pessoas, falava com as pessoas e, pô, via que muitas pessoas queriam conversar comigo. Mulheres que tinham bulimia, mulheres que também já tinham, né, homens também que estavam com pressão psicológica e tal. Tem muita gente quebrada, a gente acha que tá todo mundo bem, mas tem muita gente, realmente, nessa mesma situação agora. E que tá ouvindo esse papo e que, realmente, que dá pra sair disso, que dá pra melhorar. É muito importante, realmente, ser aberto a isso. Muito. E pra mostrar que, meu, a vida não é aquela conta de falas que a gente vê na internet. A gente tem que ter a nossa vida, entendeu? A vida real. Real, tipo assim, quanto vale o tempo com o teu filho, com a tua filha? Quanto vale o tempo com a tua avó, com o teu avô? Quanto vale o tempo de você tá na praia tomando, às vezes, um suco ali, meu, um sorvete? Sabe? E aquela Carol que tava na janela pra pular, ela não tinha noção dessa Carol que tá aqui hoje, entendeu? E tá melhor e tá com outra vida e tudo mais, entendeu? Porque se ela tivesse acesso a isso, é óbvio que você nem pensaria em pular. Mas nessa hora, você não pensa em nada, entendeu? Então, as pessoas que pensam em tirar a vida, elas têm que pensar que você não sabe o que vai ter. Problemas, não dá pra saber o tamanho, o quanto aquilo afeta a pessoa, né? Sim, amar é o próximo como a si mesmo, né? Como a ti mesmo. Então, assim, dá a mão pro teu amigo, pro teu irmão ali, né? A gente é irmão, todo mundo em Cristo é irmão. Então, assim, não é motivo de brincadeira, não é piada. Eu não levo isso como piada, eu não levo isso como brincadeira, eu levo isso muito a sério.